Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma Toyota SW4 2.8 SRX 2019, ou 2017, na cor branco pérola. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem vídeo todos os dias, vídeo de caminhonetes, de USB, sempre veículos a ver. Beleza? Essa aqui é uma 2017, está com 100 mil quilômetros, veículo de único dono, e eu vou estar apresentando para você todos os detalhes dessa marca. Preço pessoal, prestem atenção, o preço está sempre na descrição e sempre no vídeo. Cara, impressionante que uma pessoa não vê, cara, ela assiste dois minutos do vídeo e quer saber o preço e enfim. Mas beleza, vou apresentar para vocês, o preço está sempre na descrição e no vídeo também, beleza? Bora para o vídeo. Turma, aí ó, essa aqui é mais uma da Toyo Grande, tá? Veículo se encontra aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já gravei essa preta, já gravei aquela SW4, está entrando uma flexinha lá. Possui essa GR aqui também, tá? Que está escutando proposta, beleza? O foco de hoje é uma Toyota SW4 2017 2017, veículo de único dono, possui manual e chave reserva tirada aqui em Campo Grande mesmo, na Toyota de Campo Grande, tá? Essa aqui é uma versão 7 lugares, turbo diesel. Vou mostrar bem detalhes para vocês, tá? Ela possui esses detalhes em cromado, tá? O farol dela é de Xenon, com os DRL bem ali, tá? Ela é um branco pérola. Essas gradinhas cromadas que dão um show à parte. Toyota, na verdade, tem que ter o cromado, né turma? Ó, ângulo de ataque dela é esse aqui, tá? Não tem nada que se mencionar. Perfeito. Ó, já os detalhes no capô é só sujeira, tá? É sujeira, sujeira. Tem um tequinho de pedra aqui, tá? Veículo é o único dono, tá, pessoal? Ó, os arremates das lanternas, do farol. Detalhe cromadinho ao redor dos farol de milha, tá? Os pneus não são os melhores, tá? Ó, os pneus são brilhos, são de 18 polegadas. Mas tá aceitando para negociação, tá? Nada que desabone o veículo, mas os pneus estão fracos, tá turma? Ó, possui esses alargador aqui, tá? Alargador não, esses... Alargador de para-lama, na verdade, né? Ó, a capa do retrovisor na cor do veículo, com repetidor de seta, tá? Ó, lisa, lisa, lisa. Desligo lateral. Os puxadores são cromadinhos, tá? Já aqui na parte interna, a gente tem essa parte bicolor, que é preto com marrom. Ó, puxador em aço escovado. Aqui é black piano, plástico. Tem um tweeterzinho aqui, tá? Aqui a gente tem um... Porta-copos. Não é um porta-copos aqui. Ó, é um porta-copos, hein? Eu achei que não tinha, já ia passar vergonha aqui. Ó, aqui é plástico. Aqui é um corinho, tá? Com abertura do porta-luva. Ó, airbags. A gente tem abertura triunfal, tá? Ela tá encarpetada. Tá, pessoal? Bancos, revestimento em couro com costura branca. Regulagem manual. Aqui você tem esse acabamento em madeira. Tá? Mas é plástico. Tá, turma? Aqui é marrom, tá? DRL... Rapaz, pingo de LED. Eu tô meio perdido hoje nessa terça-feira, pelo amor de Deus. Vamos lá, mostrar a parte de trás. Aqui na parte de trás, a gente tem o mesmo acabamento na parte da frente, tá? Tá aqui preto, marrom, detalhezinho prata com aço escovado. Os freios... Comandos dos vidros, tá? A porta-copos, um alto-falante, tá? Aqui a gente tem esse acabamento dos bancos, tá? Os outros dois estão rebatíveis. Aqui a gente tem os porta-copos que saem aqui, tá? Possui isofix, tomada 12 volts e um porta-nicho ali, tá? Um nichozinho pra você colocar suas moedas ali. Aqui você tem a visão dela como um todo, tá? Ela possui pingos de LED na iluminação. Tem plástico aqui ainda, ó. Saídas de ar aqui no teto, tá? PQP dos dois lados, tá? Veículo com... Aqui você consegue rebater os bancos. Veículo com 100 mil quilômetros, tá? Lembrando, veículo apenas com 100 mil quilômetros. Ó, rápido teto. Olha o teto dela, tá? Vidros originais. Lanternas em LED, tá? Tudo em LED. SRX. Veículo é consignado, viu, turma? Manipulatura é Toyota, tá? SW4, Toyota SW4 Campai, que é a concessionária aqui de Campo Grande, tá? Ela tem também abertura automática do porta-malas, ó. Praticamente em 5 segundos você tem a abertura total do seu porta-malas, tá? Aqui são os bancos rebatíveis. Sexto e sétimo lugar, tá? Aqui está encarpetado, tá? Com essa proteção. Beleza? Apertou aqui, tá? Ela faz o fechamento da mala, tá? Aqui a gente tem esse estrigo, o rabicho. O step é sem uso, tá? Tem que ter cabelinho ali. Sensores de estacionamento. Perfeito, turma? Toyota SW4 2017 2017. Disponível pra venda, ó. Como que é legal esse carro. Disponível aqui na Toyota Grande, ó lá. 3015-2002. Tá? Mas eu também vou deixar meus contatos aí. Eu quero que vocês acabem fechando comigo. Ó. Aqui possui-se apenas esse detalhe até onde eu encontrei, tá? Que eu sempre faço uma vistoria antes pra que eu possa mostrar pra vocês. Tá, turma? Realmente o carro não tem detalhe nenhum, tá? Não tem nada que se mencione no veículo que desabone pra que você não possa comprar, tá? Se tratando de SW4, né, turma? É investimento. Mas é melhor investir nisso aqui do que em Bitcoin. Melhor investimento que você pode fazer, tá? Existem outros carros que são concorrentes. Por exemplo, a Pajero, uma Discovery e tudo. Mas nada que se compare a uma Toyota SW4, né? Todos os comandos dos vidros são automáticos, tá? Travamento das portas. Aqui, regulagens elétricas do retrovisor e rebatimento dos retrovisores. Ó, os selos aqui. Twitter bem aqui, tá? Bicolor preto com marrom. Bom, aqui já na entrada você tem acesso aos bancos elétricos com regulagens elétricas, tá? Aqui encarpetado, como eu falei pra vocês. Ó, pedaleiras, tá? Abertura da tampa do combustível e do capô, tá? Esse aqui eu não lembro o que é. Sensor de estacionamento, abertura do porta-malas aqui. Já aqui no assento a gente tem essa parte toda revestida, tá? Toda revestida não. Todo em couro, tá? Ó a visão que você tem desse maquinário, pessoal. Ela possui esse detalhe aqui. O mesmo acabamento que é dessa parte aqui, tá? Pra combinar. Aqui no volante a gente tem regulagens de altura e profundidade. Que fica aqui na parte de baixo, tá? Aqui você tem o comando no volante do som. Então, aqui você tem acesso ao displayzinho do computador de bordo. Como está muito quente nosso campo grande, porém nublado, eu vou fazer a mágica acontecer. Possuindo, colocando o pé no freio, botãozinho da maldade e... Toyota SW4 2017 2017 em funcionamento, tá? Essa é uma breve apresentação dela. Você consegue ver todos os opcionais ali. E você consegue também mexer no computador de bordo dos comandos aqui no volante. Perfeito, turma? Ó, aí aqui a gente já tem a tela touchscreen com relógio tradicional, tá? Ar-condicionado digital, tudo funcionando. Perfeito, pessoal? O seletor de tração fica nesse botão aqui, tá? Aqui a gente tem os dois porta-copos, tá? Eu não sei se na... Na Daimon ou na mais nova, esse aqui tem carregador com indução. Aqui apenas um nicho que você pode colocar, tá? Modos de condução, eco e power. Aqui você tem o apoio de braço. E o nicho do apoio de braço, bem aqui. Ah, freio de estacionamento com revestimento em couro, tá? Piloto automático logo aqui embaixo. Olha como tá revestido esse volante em couro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês ali. Olha lá. Veículo com 100 mil quilômetros, tá? Pedal shift, tá? Você tem acendimento total dos farões bem aqui. Perfeito, turma? Veículo se encontra aqui e tá por 200 e... Ih, rapaz, esqueci. 259,990. Meu amigo, onde que eu tô com a cabeça hoje? 259,990. Você pode estar adquirindo isso daqui. Ela é uma 17,17, tá, pessoal? Lembrando que ela é uma 17,17, tá? Disponível também pra venda. Aceita financiamento, aceita troca. Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso, que legal. Então é isso, pessoal. Vídeo todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. Ative as notificações pra você não perder nenhum das ofertas que estão aparecendo. Deixa um comentário aí de qual cidade que você tá me acompanhando. Que eu vou mencionar vocês aqui. Beleza? Forte abraço. E esse foi meu agradecimento pra vocês. Valeu!